Fala povo feio! Alguns nem tanto. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Vocês vão entender o porquê eu tô falando do feio na aula de hoje, porque hoje nós vamos falar de um povo feio. Olha, tanta coisa legal pra eu falar desse assunto hoje, eu resolvi lembrar justamente a feiura desse povo. Que escroto que eu sou, que raso, que superficial. Perdão, desculpa, mas era feio mesmo, esse povo era feio. Vocês vão entender na aula de hoje, tirem suas conclusões. Galera, espero que esteja tudo bem com vocês. Nós estamos agora na aula de Brasil, aula 15 Brasil Colonial, e nós vamos falar do processo de independência. Tem algumas partes aí, né? A nossa independência é um processo. Na verdade, se você tá vindo na sequência aqui, acho que você tá assistindo uma aulinha depois da outra, na aula anterior nós falamos já de alguns movimentos emancipacionistas, falamos da conjuração mineira, falamos da conjuração baiana, fizemos uma comparação ali pra entender as diferenças entre elas, né? Uma, a baiana de base popular, pregando o fim da escravidão, influenciada pelo iluminismo também. A mineira não chegou a sair do papel, mas influenciada mais pelos Estados Unidos, pelo iluminismo, mas não falava do fim da escravidão, movimento mais de elite e por aí vai, tá? Falamos de similaridades e diferenças então desses movimentos, mas tá rolando um processo. A colônia, né? Tá ganhando mais autonomia, né? Tá ficando mais dinâmica, tá querendo mais autonomia, melhor dizendo. E aí você tem aí alguns processos doidos acontecendo e no meio disso tudo acontece uma fita na Europa e a família real. A corte portuguesa com 15 mil pessoas atravessam o Atlântico e vêm parar no Rio de Janeiro. Ai, 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 é hoje. Essa fita... é a fita. Essa é fita demais, cara. Vamos lá. O que eu quero de vocês hoje? O que nós vamos fazer? Meia hora eu tenho pra isso. Vai dar tempo. Agora eu não passo do tempo. Agora vai dar. A gente precisa compreender os significados histórico-políticos das relações, os significados da história e da política, das relações entre as nações. Nós vamos falar de vários países hoje, não só do Brasil. Da relação de poder entre as nações e das particularidades, aí o Brasil não é pra principiantes, das particularidades do nosso processo de independência. A nossa história é muito louca. Muito. Então o nosso objetivo é esse. No final da aula. Se a gente atingir isso, tá tudo bem. Uma história cheia de detalhes. Eu vou tentar resumir o máximo que eu puder aqui. Seis passos pra aula de hoje. Aí você que tá assistindo, nem a pau ele termina em um tempo de uma aula. Termino, quer ver? Primeiro passo, cenário internacional. Europa. Nós vamos falar o que tá acontecendo em vários países da Europa. França, Inglaterra, Espanha, Portugal. O que que tá rolando lá? Segundo passo. E ó, aqui é o Napoleão, tá? Segundo passo, a vinda da corte. Que fita! Vocês vão ver. 15 mil pessoas, dezenas de barcos saindo no dia 29 de novembro de 1807. Ó, chuva do cara! Picoíba! Chuvendo por bola, por bela. Eu não consigo, mano. Desculpa. Tem que pôr um pia aí. Tem que editar as coisas. Se eu for falar, eu não consigo. Dá. Mas sim, chuva, barro, galera gritando, galinha e gaiola, dona Maria Louca. Ah, que fita! Vou contar. Aí, terceiro passo. Abertura dos portos às nações amigas. O Dom João vem pra cá, não é o rei, é o príncipe regente, ele fica bravo. O Dom João vem e aí abre os portos pras nações amigas. A Inglaterra. A gente vai falar disso. Quarto passo. A corte no Rio. Que jeito que era esse Rio, como é que foi o rolê e como que a corte enxerga e se adapta com esse Rio de Janeiro. A gente vai falar um pouquinho da cidade, que mais parecia uma vila do que uma cidade nesse momento. Vamos falar, quinto passo aqui, mecanismos da corte. É um nome esquisito, mas os mecanismos é assim. Como que a corte sobrevive no Rio? Como que arrecada imposto? Como que distribui título? Como que cria lá as instituições que tem que criar? O Banco do Brasil, o Jardim Botânico, a biblioteca, não é? Como é que a corte se organiza, então, com esses mecanismos aí, aqui no Rio de Janeiro. E você tem... Por último, eu vou fazer aquele resuminho, assim, de vestibular mesmo. Vou apresentar seis pontos pra vocês, que você não pode esquecer dessa aula. Seis principais características, né? Ou consequências, melhor dizendo, da vinda da família real, da corte portuguesa para a colônia, para o Brasil nesse momento. Tá bom? Vamos lá, que o tempo tá surgindo. Primeiro... Ô cara! Depois a gente vai falar dessa figura polêmica, né? Mas Napoleão Bonaparte, nós estamos no século XIX, você ainda não viu isso em história geral, pelo menos esse ano, comigo aqui. Mas o que tá rolando é o seguinte, vamos lá, cenário internacional. Aqui eu não tô fazendo a retomada, que você tá assistindo um vídeo depois do outro, então tá tudo bem, tá? No cenário internacional tá rolando o seguinte, França. A França tá passando ali, pós-Revolução Francesa, a Era Napoleônica. Então o Napoleão chegou ao poder na França, e o Napoleão está expandindo os domínios franceses, tá invadindo Deus e o mundo na Europa. O cara quer a Europa e o mundo se pá pra ele. Então a França tá em expansão com o temido exército napoleônico. Depois a gente vai olhar de pertinho essa história, mas aqui sem muitos detalhes, senão a gente perde o tempo. Mas o Napoleão tá deixando a Europa caótica. Quem não perdeu o trono pra ele, tá pra perder. Então isso é importante. Na Inglaterra tá rolando... Isso é o começo do século XIX, tá? Esqueci de pôr aqui, mas anota aí. Comecei do século XIX, a família real tá vindo pra cá, fugindo do Napoleão em 1807. Então é o comecinho do século XIX. Na Inglaterra tá rolando a Revolução Industrial, né? E aí a Inglaterra começa a influenciar vários outros países. Por quê? Com a Revolução Industrial a Inglaterra quer comprar, quer vender, principalmente vender. Então precisa dos portos abertos, né? Então a Inglaterra vai influenciar aí nessa ideia de sistema colonial, no domínio do Napoleão e tudo mais. Na Espanha, pô, a Espanha acabou de se render pro Napoleão. A Espanha acabou de se render e acabou de ter um desdobramento. Quando o Napoleão invade a Espanha, as colônias espanholas aqui na América começam a ter, pipocar, independência uma atrás da outra. É rápido porque é só cenário mesmo, tá, gente? Vai lembrando das outras aulas que vocês tiveram em outros anos aí. Em Portugal, aí nos interessa bastante, é o seguinte. Você tem uma família no poder, a Dinastia Bragança. A rainha é a Maria, a Maria Louca, a Dona Maria Louca, tá com probleminha. Quem tá governando Portugal é o príncipe regente. Cuidado, não é rei, é príncipe regente. Ele é o príncipe, ele vai substituir a rainha. Quando ela morrer, ele vai virar o rei. Mas ela não morreu ainda, é a mãe dele. Então não fala que ele é o rei e que ele fica bravo, que é como se estivesse matando a mãe dele, tá? Aqui no Brasil ele vai ficar puto, que todo mundo recebe ele como meu rei. Príncipe regente, galera, na boa. Bom, então, Portugal já tem algumas aulas, você tá acompanhando aí comigo, um parceiro econômico muito importante que é a Inglaterra. E aí, o que acontece? Napoleão Bonaparte tinha um empate técnico, bem rapidinho essa história, com a França. Com o Napoleão francês, tá? A França do Napoleão Bonaparte tinha um empate técnico com a Inglaterra. A Inglaterra era uma pedra no sapato do Napoleão. E uma pedra grande, do tamanho da ilha, a Grã-Bretanha. Ele não conseguia invadir a Inglaterra. E aí você tem vários conflitos ali, uma rivalidade muito grande. Por quê? Em terra o Napoleão vencia, mas ele tinha que atravessar o mar pra chegar até na Inglaterra. E aí a vitória era inglesa. Então tinha um empate técnico aí que rivalizava essas duas potências no começo do século XIX na Europa. Tem, em 1805, a Batalha de Trafalgar, né? O Almirante Nelson, o cara que vai derrotar o Napoleão ali nessa batalha, pelo menos. Morre na batalha, mas derrota ele. Enfim, Inglaterra e França estão se bicando. Guarda isso, tá? E aí o que o Napoleão faz? Fala, beleza. Como o continente europeu tá sob o domínio do Napoleão, ele resolve, ó, ou o que tá dominado por ele ou o que tá sobre as ordens dele. Ele resolve fazer o seguinte. Ele faz um bloqueio continental e ele proíbe a Europa continental de comprar ou vender na Inglaterra. O Napoleão é muito arrogante, mano. Imagina isso. Ninguém vai comprar, ninguém vai vender na Inglaterra. A partir de agora tá rolando um bloqueio continental. E aí os países estavam proibidos de ter negócios com a Inglaterra. Certo? E aí? E aí? E aí que o principal parceiro comercial de Portugal é a Inglaterra. E aí o Dom João tá numa sinuca de bico. Por quê? O Napoleão começa a mandar cartas. Fala, ó, expulsa os banqueiros ingleses aí, as empresas inglesas, sem contato com a Inglaterra e tal, porque senão a família Bragança não vai mais reinar aqui. Tô avisando vocês. Com aquele sotaque de periferia de Paris, tá ligado, mano? Você rompe com os caras aí ou senão te meto louco. E aí o Dom João, lendo a carta e olhando pros ingleses. Em Portugal. Inglaterra tinha muitos negócios. Lembra aquele tratado de mito e tal? E não só isso. Mas aí o Dom João olhando pros ingleses e falando, e agora, mano? Aí a Inglaterra é. A gente também pode fazer uma guerra com você se você romper com a gente e tal. Então ele tinha ameaça dos dois lados. Normalmente o Dom João entra pra história, principalmente em videozinhos assim, né? Igual isso que eu tô fazendo aqui. Como um bobão, um cara sujo, feio, porco, que carrega frango no bolso e que foi covarde e tal. Mas, ó, vamos dar uma acertada aqui. A situação dele é muito difícil. O cara tá com o exército do Napoleão aqui. Não sei se eu posso falar isso aqui. Encoxando ele aqui, ó. Vindo. Já chegou na Espanha. Chega a notícia. Fala, ó, Napoleão tomou a Espanha. Fala, caralho, mano. E agora? Aí ele olha os ingleses e fala, não, com nós você não vai romper. E aí, cara, ele tá numa situação muito difícil. Porque aí ele fala, e agora? O que que eu faço? A ideia não é uma ideia nova, né? Em 1807 o Napoleão dá um ultimato e o Dom João irrita o Napoleão porque ele não responde. Ele tem um grupo de conselheiros e tal, ele conversa e não dá resposta. E aí o Napoleão falando, mano, vamos invadir. O exército do Napoleão tava meio capenga já. Tinha uns seis mil homens aqui. A maioria passando fome, sede. Já tava meio enfrangados aqui. Mas ninguém sabia disso, tá? Só nós aqui depois. Mas aí o exército napoleônico temido. O Dom João, ele toma uma medida extrema. E não era novidade. Ele já tinha até encomendado um estudo anos antes sobre o Brasil e outras colônias pra saber, no caso de uma necessidade, pra onde que a corte poderia migrar. Gente, a corte é a família e toda a criadagem, toda a nobreza, o nicho nobre mais a criadagem ali. Veio 15 mil pessoas, pra vocês terem uma ideia. E aí ele decide, toma a decisão de vir pro Brasil. E eu já vi que esse vídeo vai ficar longo, meu Deus. Me ajuda. Ele toma a decisão de vir pro Brasil. Então, na verdade, sim, ele é um covarde que fugiu. Não é bem isso, sabe? Ele toma a decisão política. Ele vem pro Brasil, tá esperando a onda do caos passar. E aí a estratégia dele é manter no trono português, mesmo que temporariamente ocupado por alguém amando do Napoleão, né? Ou indicado pelo Napoleão. Ele mantém a dinastia Bragança, né? Ficar e morrer e não deixar herdeiro não seria uma boa ideia. Então, ele resolve fugir pra uma das suas colônias. E a colônia escolhida foi o Brasil. E aí ele faz um acordo com a Inglaterra. Ó, nós vamos fugir. A Inglaterra escolta a corte até o Brasil. Chegando no Brasil, a gente abre lá negócios com a Inglaterra. E a Inglaterra é o nosso grande parceiro. Então, a Inglaterra vai escoltar a corte portuguesa nesse processo. E aí... No dia 29 de novembro, né? Aliás, tem uma história antes ali que é assim. Quando ele toma a decisão... Aliás, essa história tá muito bem contada em detalhes aqui pelo Laurentino Gomes, em 1808. Ele conta desde o começo da história em Portugal, né? E toda essa trajetória pra cá, né? Da fuga até o desenvolvimento da corte aqui no Rio. Essa aí é uma edição mais nova, tá? Uma edição revista e ampliada, tá? Eu tô fazendo algumas modificações. Aí, cara, onde eu tava? Ah, aí o Dom João toma a decisão. Bom pro Brasil. Com quem que o Dom João é casado? Com a Carlota Joaquina. Do... Espanhola. Da família Habsburgo. Ih, cara, essa mulher era treta. Treta, gente. Vai falar melhor dela hoje. Mas é uma mulher culta. Feia, verdade. Mas, assim, cheia de atitude e tal. Pra você ter uma ideia, anos antes, acho que em 1805, ela tinha tramado uma conspiração pra matar o Dom João, dar um golpe nele. Ih, cara, casamento nessa época não era por amor. Era interesse político e negócios, né? Bom, o que eu tô querendo contar e tô conseguindo é o seguinte. Quando o Dom João decide vir pro Brasil... Pô, assim, imagina o desespero. Tipo assim, você vive num país... Imagina agora um presidente, por exemplo. De qualquer país. E aí, de repente, já aconteceu um negócio. O presidente pega as principais pessoas do país, pega todo o grupo de empresária, a família, a nata e foge. Tipo assim, ele vai fazer isso. Aí ele sabe que isso vai dar um caos. Porque não tem vaga pra todo mundo. Dá pra Portugal sair inteiro, né? Então o que ele faz? Ele fala pra galera assim. Fala, ó. É o seguinte. Nós vamos partir em três dias. Mas espalha a notícia só pra quem for necessário, tá? Aliás, não deixa a notícia se espalhar, não, pra não gerar pânico. O primeiro que sai lá de dentro da sala já sai gritando. Mano, tá fugindo pro Brasil! E aí vira um caos, mano. Portugal vira um caos. Lisboa vira um caos. E aí o dia do embarque é o dia 29. E tem que aproveitar o momento. Napoleão chegando. O vento, e chuva, a ladeira, o porto de Belém, o caos de Belém. E a galera ali e tal. Aquele embarque. Imagina, velho. Dezenas e dezenas e dezenas de embarcações. Só de navio e mercantes. Tinha 30 navio e mercantes. E vai uma galera no navio, Nanau, né? Que tava o... Na verdade não era Nanau. Tem um outro nome lá. Na embarcação do Dom João, por exemplo. Tinha 1.500 pessoas no barco, mano. Tipo, cena... Fim do mundo, né? E aí aquela treta. A galera descendo e catando os utensílios. As pratarias e... Obra de arte e não sei o que. E carregando os navios. Você já mudou. Você sabe que dá trabalho. Mudar de um quarto pro outro. Mudar uma mesa. Mudar uma gaveta. Mudar de casa. Imagina você mudar a corte com 15 mil pessoas. Na chuva fugindo do Napoleão da Europa pra cá. É... Bagunça. É o caos, né? Isso é um evento inédito. Isso... Isso nunca tinha acontecido. Imagina essa cena. Você tá nesse país. Se você for um pobre, por exemplo. Você tá vendo a... Tendo a galera vazar. Por quê? Porque o Napoleão tá chegando. Fala, mano, eu tô fudido. E a dona Maria Louca saindo junto com a galera. E sem entender direito o que tava acontecendo. E descendo a ladeira e tal. E aí diz que teve uma hora que ela falou assim. Que era batendo nos criados. Assim, pra galera parar de correr. Para de correr. Para. Para com essa correria de madrugada. Imagina 12 horas da manhã. Porque vão achar que estamos a fugir. Vão achar que estamos a fugir. Imagina. Galinha na gaiola. Dona Maria Louca gritando. Barro. Treta lá dentro. É o caos. É o caos instaurado. E a galera vai fugir. Bom. Vocês têm uma ideia, assim. Eu acho que tem um negócio que me marcou muito que... O negócio foi tão caótico. Tipo assim, ninguém sabia quem tava direito em qual barco. O que tinha levado. O que não tinha e tal. Que, mano, os caras esqueceram. Tipo, a biblioteca. No cais. Esqueceram de pegar a biblioteca. 20 mil volumes lá. Para trazer para o Brasil. Tá lá no Rio de Janeiro. Agora tem mais de 60 mil volumes e tal. Mas assim, a biblioteca. Alguém chegou aqui no Brasil depois e falou assim. Você pegou a biblioteca? Tipo assim, a chave do carro? Você não está com a chave do carro? Você pegou a biblioteca? Imagina o tamanho disso. Esqueceram. Imagina o caos que foi. Bom, enfim. Aí você tem essa... A condição da viagem era muito ruim, cara. Na época. Muitas doenças. A galera passando mal. Tipo, passou mal no barco, mano. Sabe que tipo, não tem fila de banheiro. Você tem um negocinho. Você vai apoiar a bunda na beirada do barco. Aí a galera pega piolho. Cheio de rato para todo lado. A galera pega piolho. Tem que raspar a cabeça. Aí depois, vai chegar no Rio de Janeiro. Eles vão interpretar isso de outro jeito e tal. Mas assim, a Inglaterra escoltando esse medo, tempestade e tal. E os caras vêm. Detalhe dessa vinda da corte ainda aqui, né? 15 mil pessoas. Toda essa situação caótica. A comitiva... Vamos falar com a comitiva, né? Os barcos que estavam ali. As embarcações com o Dom João. Não se sabe se por mau tempo. Mas provavelmente por uma decisão política. Antes de descer para o Rio de Janeiro. Ele dá uma desviada e vai para Salvador. Salvador estava meio bravo aí com a história de ter perdido. Posto de capital. Lembra disso? Então ele vai lá dar uma apaziguada na elite baiana e tal. E é... Nossa, tem muita fita nessa história. Chega os navios lá. E os caras meio que assim, olha. Que porra é essa aí? Aí ninguém sabia que ele estava chegando. Tem que organizar uma recepção de última hora. Alguém vai lá e fala assim. Olha, mano. É o rei que está aí. Que rei, viado? O que está acontecendo aí? Não, a família é real, cara. Está aí e tal. Aí ele desce. Vai conversar com a galera. Já lá. Isso em 1808. Ele sai em 1807. Olha que rolê. Chega em 1808. Aí ele assina já um decreto de abertura dos portos. O cara já tinha deixado prontinho para ele. Os ingleses já estavam ali perto dos baianos e organizando. Por quê? Por que é tão importante essa história, né? Antes de eu falar aqui do decreto e tal, não sei o quê. Vamos para uma questão importante aqui. Só para finalizar o tópico 2 e para ir para o terceiro. O Dom João passa ali, permite uma escola de cirurgia, distribui 600, mais de 500 títulos lá para a elite baiana e tal. E depois vai para o Rio de Janeiro, tá? Mas ali ele já começa o processo de abertura dos portos. Essa abertura dos portos é importante porque como o Brasil era colônia, o Brasil estava proibido de negociar com outros países. Só podia negociar com Portugal. Só que agora Portugal, a corte, o Estado, o príncipe regente, veio todo mundo para dentro do Brasil. Então não faz mais sentido manter isso. E a Inglaterra estava de olho nessa abertura. Então de 1808 a 1810, você tem aí pelo menos três documentos importantes, né? Que decretam essa abertura dos portos. Que faz aliança, que faz promessas para a Inglaterra. E vai ali regularizar que tarifa que os produtos vão pagar. Por exemplo, se um outro país quisesse vender para o Brasil, ia pagar 25% de imposto. A Inglaterra pagava 15%. E Portugal, se viesse alguma coisa de Portugal, que era difícil, mas pagava 16%. Então a Inglaterra tinha prioridade nesses negócios, tá? Uma grande aliada nossa. E normalmente mostra, sobre a vinda da corte, um ponto importante é essa abertura dos portos. Não sei se está dando para entender essa situação de a colônia agora, a metrópole veio para dentro dela. Então tem que quebrar aquele exclusivo metropolitano com Portugal. Então vamos negociar com as nações amigas. Amigas, nesse caso aqui, a Inglaterra. Então de 1808 a 1810, coisas importantes acontecem para abrir os portos brasileiros, ok? Vou fazer o seguinte, fazer uma pausinha nesse vídeo aqui para fazer um outro vídeo, porque eu já vi que vai estourar um pouquinho e fica meio dividido aí metade da aula certinho, tá bom? Pausa.